E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho o barulho do jogo, que eu acho que deve estar muito alto pra vocês. Mas enfim, bem-vindo a mais um vídeo. Cá estou eu, aqui um padrão. Na verdade esse é o primeiro padrão que eu estou trazendo aqui no meu canal. Que é, deixa eu só desligar o ventilador. O ventilador estava ligado aqui, olha que gênio. Aí o barulho do ventilador ia estar massa. Mas enfim, eu estou gravando aqui com uma facecam, como vocês podem ver. Porém, eu estou com a tela do meu celular, olha só, gravando aqui as coisas, né? Por quê? Porque esse jogo é um jogo que eu queria trazer pra vocês faz muito tempo, mas muito tempo mesmo. E, enfim, eu vou explicar pra vocês com calma. É o seguinte, esse jogo que vocês estão vendo, World Conqueror, ele era um jogo que eu, pelo que eu me lembrava, tinha um site, na verdade ainda existe esse site, que se chama Clique Jogos. E eu me lembro que eu não tinha jogo no meu computador e eu ficava jogando aqueles joguinhos de internet, saca? Enfim, eu me lembro que eu tinha jogado esse jogo em algum desses sites e tudo mais. Enfim, aí eu fui pesquisar no YouTube se ainda existia esse jogo, né? Na verdade eu fui pesquisar no Google pra ver, pra encontrar esse jogo e tudo mais. E não sei porquê, mas não encontrei esse jogo de forma alguma no Clique Jogos ou nos outros sites. Daí então eu descobri que ele tinha na Play Store e eu fiquei tipo, what the fuck tem na Play Store, mano? Então, é por isso que eu tô trazendo esse vídeo assim com a câmera e ao mesmo tempo gravando com o celular e todo esse esquema pra explicar pra vocês, né? Esse World Conqueror, ele é um jogo que me traz muita nostalgia porque eu joguei muito quando era criança. Eu amava jogos de RPG, amava jogos de dominar coisas, dominar o mundo, né? Então esse jogo é um jogo de dominar o mundo, mas tem um outro jogo chamado Age of... Eita, mano, quase que não sai. Tem um outro jogo chamado Age of Empires, pra quem conhece, depois vou trazer também pra vocês. Mas enfim, vamos logo começar o vídeo, senão o vídeo não vai começar e eu... Enfim, né? Cá estamos nós, no nosso menu, obviamente. Temos aqui o HQ, Militar Carreira, concreto, temos as configurações aqui também do jogo, normal e etc. Espero que o barulho do jogo não esteja alto. Então, eu vou começar aqui pelo HQ nível 1, né? E vamos lá. Aqui a gente tem um general, a gente pode escolher o general que a gente vai querer atuar e enfim. Eu vou botar aqui, deixa eu ver um general... Vou botar esse daqui mais Darkness, né? Beleza, Comando General Germânico. E nisso, eu não me lembro... Galera, eu vou logo dizendo. Esse jogo é um jogo que faz muito tempo que eu joguei. Então, eu não sei se eu vou conseguir me lembrar, me recordar de todas as coisas que eu fazia. Mas enfim, temos aqui as missões, as coisas... Ele é um jogo de estratégia, é fato. Ele é um jogo de estratégia na qual você tem que dominar o mundo. É isso, mas não é tão simples assim. Aqui a gente tem o Inter Offensive, seja lá o que for. Tem aqui o general. Na verdade, deveria ter um tutorial já, né? Mas não sei por que, mas não está tendo. Beleza, aqui a gente tem a nossa missão, seja lá o que for. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Aí, eu... Estranho, mano. Tá, aqui tem algumas coisas aqui. Eu vou explicando pra vocês ao decorrer do jogo, tá bom? Mas antes, a gente está aqui no nível 1, como vocês podem ver. Bom, aqui tem um mapa. E no mapa, a gente pode interagir, obviamente, fazendo as coisas e tudo mais. E aqui é o HQ, onde basicamente vai ter as coisas de cada nível que a gente vai podendo fazer. Beleza? Sendo que eu acho que vai ser melhor pra vocês, né? Se ao invés de eu começar no HQ, eu começar no Militar Carreira, que é nisso daqui que a gente pode ir já começando. Militar Carreira, ele é um jogo... É... Eu não sei explicar, velho. É como se fosse a carreira aí prosseguindo. Eu achava que iria ter o tutorial, mas pelo jeito não está tendo o tutorial. E eu vou ter que me relembrar de como eu jogava. Enfim, aqui a gente tem dois eixos, né? Temos duas alianças, que é a aliança... Eu sempre chamei a aliança de cinza e verde. Eu vou pela aliança verde, que eu acho mais legal. E aqui a gente tem a batalha. A gente pode começar a batalha e todas essas coisas. Eu não sei por que esse jogo não está mais disponível no Google. Se eu não me engano, tem na Play Store e do Windows 10. Porém, o meu computador não... Está com vários problemas e eu preferi não ir. Bom, como o jogo funciona? Bom, aqui nós temos, obviamente, a nossa base militar, que é o de verde, contra o inimigo, que é esse daqui, vermelho. Eu sei que vocês podem achar meio complicado de início esse jogo, mas ele é muito simples. Eu vou explicar. Por exemplo, aqui eu tenho meus tanques, né? Com tanque de guerra, se eu selecionar aqui o meu tanque de guerra, vocês podem ver que tem várias opçãozinhas branca, né? Essas opções é basicamente o que é que eu vou querer fazer, ou basicamente para onde é que eu devo ir. Então, cada objeto que eu clicar, ó, cliquei nisso aqui, cliquei, sei lá, no... Peraí, deixa eu ver aqui. Por exemplo, nisso aqui, ó, no exército. Tá, esses daqui não podem ir, eu acho que eu tenho que começar com esses de baixo. Enfim, esses de baixo estão disponíveis com o que eu posso fazer. Então, eu posso, por exemplo, vou mandar esse exército ir para frente, ó. Aí eu já dei a minha jogada. Aí eu posso mandar esse outro aqui ir mais para frente. Aí eu já posso dar essa minha jogada, mas eu não vou fazer isso. Eu vou mandar o seguinte, eu vou mandar esse tanque de guerra vir aqui na frente. Ó, como vocês podem ver, a cada passo que eu vou dando, invadindo o território, o território fica da mesma cor que o meu. No caso, a minha cor é a vermelha aqui contra essa. Eu já dei o primeiro passo, eu posso dar outros passos aqui. Por exemplo, eu vou mandar esse carro aqui de guerra para cima disso daqui, ó. E nisso já vai começar a batalhar. Então, eu posso, por exemplo, ó, começar a mandar a atirar. Na verdade, ah, outra coisa. Tá, esqueci de falar isso, é um fato. Quando você clicar no, por exemplo, no caminhão, sei lá, nesse sec de guerra, e clicar nesse botãozinho aqui embaixo, ó, tipo uma arminha, eu não sei se dá para vocês verem. Enfim, dá para fazer aprimoramento, sendo que para isso a gente vai precisar de recursos e tudo mais. Eu sei que é muito complicado, porque é um jogo de estratégia, requer várias coisas. Mas, enfim, resumo geral, a gente pode agora clicar aqui nesse carro e clicar para atacar, ó. Como vocês podem ver, ele vai tirando dano e tudo mais. Vai acontecendo vários processos de batalha. Enquanto isso, a gente pode mandar também os nossos guerreiros, podemos dizer assim, avançar. E também temos aqui a casa de construção que eu acabei de falar para vocês, que é onde ela, ó, ela pode fazer com que a gente também mande mais para frente isso aqui. Eu sempre gostei de jogar esse jogo pelo fato de que ele nunca foi um jogo, podemos dizer assim, simples, né? Mas, enfim, aí aqui a gente pode mandar também, ó. Temos aqui outro tanque de guerra, eu não sei porque eu não estou conseguindo controlar esses daqui. Mas, enfim, esse aqui é o modo carreira que eu acabei de falar para vocês, na qual a gente vai começando com o mapa pequenininho, e depois os mapas, a dificuldade, as coisas vão aumentando até chegar ao mapa mundial. E daí, então, é basicamente a gente enfrentando um monte de países. E é por isso, essa é a graça do jogo, na verdade. É que o jogo vai piorando, né? O jogo vai começando a piorar. Bom, eu achava que era para ter um tutorial, mas não sei porque não está tendo um tutorial. Então, estou meio perdido aqui, ó, em termos de o que fazer, ou seja lá o que for. Mas, enfim, aí agora, deixa eu ver agora. Tá, aqui a gente tem o nosso carro de guerra, temos várias coisetas, tal, tal, tal. Eu não sei porque que não estou conseguindo mais, é... como é que se diz? Andar. Ah, tá. Aí agora que eu terminei o meu turno, na verdade, as minhas ações, aí tem esse botãozinho verde, logo aqui embaixo, se vocês verem, na qual eu clico nele e ele vai agora fazer as ações do outro inimigo, né? Eu já fiz as minhas ações, agora eu tenho que esperar a ação do inimigo. E, pelo jeito, o inimigo vai ganhar porque eu estou jogando muito ruim esse jogo. E estou perdendo, estou perdendo valendo esse jogo, mano. Olha só, olha, olha, mano. Ah, não, não acredito. Tá. Aí, aí nisso, eu posso assistir cada passo que ele vai dando, né? Como vocês podem ver, ó, o tempo foi 17, 17, ganhamos aqui um ouro e tudo mais. Enfim, basicamente foi isso que aconteceu. Ganhamos 44 de moeda, 20 de coisas e etc. O que eu falei pra vocês é que dá pra fazer melhoramentos do equipamento. Por exemplo, o tanque. Eu posso vir aqui no tanque, ó, e fazer aprimoramento dele disso daqui. E nisso, eu vou atacar esse daqui. Ó, como vocês podem ver, ataquei o exército dele ali. Consegui derrotar o exército dele ali. E vou fazer o seguinte. Eu vou agora avançar com minhas tropas aqui pra cima. E vou mandar as minhas tropas atacar essa área aqui. Apesar que não derrubou tudo. Agora, eu posso também fazer outra coisa. Vou mandar isso aqui um pouco pra frente. E vou mandar isso atacar o tanque de guerra. Eu acho que era pra ser... Apesar que tirou pouquíssima vida. Esse outro lado aqui, eu não tô conseguindo controlar. Porque eu não sei. Mas, enfim. Aqui eu posso mandar novamente pra frente. Aí, aqui, ó. A gente pode mandar fazer construções. É... Aqui, ó. Nível 1. A gente pode construir o anti-ataque aéreo e tudo mais. Mas eu não vou construir agora. Porque eu acho que... Na verdade, eu vou construir agora sim. Cadê? Dá pra construir agora? Tá. Não dá pra construir agora. Enfim. Bad guys. Aí, aqui, eu vou mandar mais pra frente. Vou ver esse meu exército. Deixa eu ver o que mais tem que fazer. Tá. Eu acho que não tem muito mais o que fazer. Eu posso melhorar isso aqui? Tá. Eu posso melhorar isso aqui. Ó. Ah. Eu posso... Não sei. Chama mais o exército, o comandante. Enfim. Agora que eu já fiz as minhas ações. Aí, eu vou. Clico ali na barra vermelha. É... Você tem certeza que vai terminar a sua torre e tudo mais? Não vou terminar porque eu quero atacar. Isso daqui dá pra... Ah, tá. Isso daqui eu vou pra cima agora deles, ó. Aqui. E vou mandar o meu tanque atacar isso daqui. Tá vendo? Aí, eu consegui já... Já... Já por enquanto, ó. Tô começando já a dominar aos poucos. Agora, eu acho que não tem mais o que fazer. A não ser... É. Não tem mais o que fazer. Vou agora avançar meu tempo. E esperar agora as ações dos inimigos. Eu sei que esse é um jogo que você pode tá olhando e dizendo... Ah, é um jogo meio chato. Mas, mano... Eu juro a vocês que eu joguei esse jogo quando era criança, né? E eu ficava... Ah, vou jogar isso aqui até o meu tempo acabar. E, cara... A cada passo que eu ia dando no jogo... Eu iria ficando cada vez mais animado. Enfim... Esse é um jogo que eu queria mostrar pra vocês. Né? Se vocês quiserem, eu posso tá fazendo uma série. Trazendo vários vídeos desse jogo. Redescobrindo... É... Redescobrindo as coisas com vocês. Mas... Show de bola. Ó. Aí, agora... Deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer. Ah... Tá. Eu posso mandar o meu exército... É... Subir. Mano, pera aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar isso daqui... Atacar isso daqui. Porque isso aqui tava muito próximo já. Eu vou mandar agora... A minha tropa... É... Tá. Eu vou ter que... Vou... Vou tentar mover as minhas tropas juntas. Né? Agora eu vou mandar o meu tanque de guerra subir. Ó. Aí, nisso... Como eu já invadi aquela casinha. Né? Aí, ó. Frusileiro, militar, acadêmico. Aí eu já ganho a barra de área dele também. Agora eu posso... É... Entrar mais com o meu exército. Por exemplo. Vou botar isso aqui mais pra frente. Eu posso agora... É... Vim por baixo. A minha estratégia seria bacana... É... Eu acho que seria uma boa estratégia. Eu vim por baixo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Como tá sobre ataque ali... Eu vou subir isso aqui. E vou ver... Ah... O que é que dá pra fazer? Nada. Né? Eu acho que todas as minhas ações foram esgotadas. Ah, tá. Ótimo. Beleza. Agora liberou. Como liberei mais recursos que eu falei pra vocês... Eu clicando nessa casinha aqui, ó. E vindo aqui nesses baús de ferramentas... Eu posso agora mandar mais uma infantaria motorizada. Mais um assalto de rifle e tudo mais. Como eu falei pra vocês. Eu vou mandar aqui um motorizado infantaria, então. Vou clicar... É... Ó... Vem dizendo as coisinhas que vem... Que você pode fazer. Então, eu vou mandar aqui mais um exército. Ele já tá aqui dentro da casa, ó. Certo? E nisso... É... Eu posso deixar aqui por enquanto isso. Deixa eu ver o que mais eu posso mexer. Tá. Aqui o que a gente pode... Tá, tá, tá. Eu acho que agora eu não tenho mais o que fazer. Todas as minhas ações foram esgotadas. Né? Bom, vamos avançar o tempo. Esperar as ações dos inimigos. Ver o que eles vão fazer. Ó, essa área aqui tá começando... A área... A área de cima tá... Olha, mano. Eles vão invadir a área de cima valendo. Nossa, velho. Vou fazer o seguinte, então. Mano do céu. É. É, eu acho que eu vou perder o meu exército. Eu acho que eu vou... Com certeza eu vou perder esse jogo, mano. Ai, ai. Com certeza eu vou perder essa partida. Mas calma. Calma. Não criamos panico que vai dar certo. Ou não, né? Beleza. Mas... Beleza. Ganhamos algumas coisitas aqui. Eu vou fazer o seguinte agora. Já que eles estão atacando lá em cima. Eu vou atacar... É... Eu posso vir por cima. Né? Fazer o seguinte. Eu vou vir aqui por cima. Ó, já temos mais. Eu posso agora criar também... É... Uma infantaria. Eu vou construir outro motor. E nisso... É... Beleza. Deixa eu ver o que mais dá mais pra fazer. Vou mandar isso aqui pra frente. Eu sempre gostei de jogar mais como se fosse atacando. Ó, vou mandar isso aqui pra frente também. E nisso... Vou mandar meu tanque de guerra pra cima também. Mas vai fazer o seguinte. Vou mandar tudo que disponível pra cima. Tá, isso aqui eu não vou construir ainda. Deixa eu ver o que dá mais pra construir. Ó, infantaria já não dá mais. Porque eu já gastei tudo. Mas... Enfim. Eu vou mandar isso aqui pra cá. Deixa eu ver o que dá mais pra fazer. É... Não tem muita mais coisa pra fazer. A não ser... Eu mandar meu exército atacar esse blindado aqui. Que é isso que eu vou fazer. Ó, tiramos uns danos dele. Mas... Mas é bem pouco. Justamente... Eu vou mandar atacar esse ali. Ó, aquela frota. Tá. Então eu acho que é isso aqui. É as minhas ações, velho. Com certeza eu vou perder nesse jogo. Porque faz muito tempo que eu joguei essa bagaça. Com certeza. É... Eu não tô nem botando fé. Mas é só pra vocês terem noção desse jogo aqui. Que... Eu gostava de jogar pra caramba. Eu era muito viciadaço. Bom. Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. É que no canto aqui embaixo. Né? Nesse areazinha. Tem como a gente aumentar a velocidade. Tá? Pra gente já ver adiante as coisas que vai acontecendo. Mas eu não vou fazer isso por enquanto já. Porque é pra vocês entenderem um pouco mais. Deixa eu ver o que dá mais pra mandar. Ó, aqui não dá pra mexer ainda. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o motorizado subir. Vou avançar isso daqui. Eu vou avançar agora o motorizado bem pra cá mesmo. Vou atacar isso daqui. Deixa eu ver agora o que mais eu posso fazer. Defender essa área. Deixa eu ver o que mais dá pra construir. Construir a infantaria aqui. Deixa eu ver. Dá pra construir mais o que? Tá. Não dá mais pra construir nada. Esse tanque. O que é que eu posso fazer com esse tanque? Eu posso mandar ele vir pra cá e atacar isso daqui. Boa. E agora eu vou mandar isso daqui. Atacar isso daqui. Boa. Consegui destruir um tanque ali. Deixa eu ver o que dá mais pra eu fazer. Tá. Temos ainda aqui essa infantaria. Eu vou mandar essa infantaria atacar isso daqui. Tá. Não tirou muito dano do treco. Então, a gente tem que... O bom deste jogo é que você tem que ver o que mais funciona, né? Qual é o exército que mais funciona contra outro tipo de exército. Por exemplo, não adianta nada eu ter um monte de soldado, soldado, né? Pra enfrentar um tanque de guerra. O mais ideal é eu mandar o meu tanque de guerra mais forte atacar outro tanque de guerra. E, enfim, aí tem que ver várias questões dessa coisa. Eu já fiz toda a minha jogada. Vou avançar novamente. Agora, eu vou avançar ele um pouco mais rápido, clicando aqui. Ó, vocês viram lá? Eu cliquei em um botãozinho ali que tinha na opçãozinha embaixo pra ir o jogo mais rápido. E assim já mostrar o resultado que aconteceu. Ganhei aqui 56 de dinheiro, prata, petróleo. Enfim, várias coisas aqui já fui ganhando. E, bom, por enquanto... Ó, eu posso construir aqui mais o quê? Nada. Eu não tenho mais dinheiro. Eu tenho recursos, porém, não tenho mais dinheiro. Ó, eu posso mandar o meu exército subir novamente, que é o que eu vou fazer. Vou mandar o meu exército subir. Vou mandar isso daqui vir mais pra cá. Vou mandar essa tropinha aqui, ó, avançar também. É isso que eu vou fazer. Vou agora... É... Deixa eu ver o que mais. É... Tá, não dá mais. Eu vou mandar esse tanque vir pra cá pra atacar essa área aqui exclusiva. Olha. Beleza. O que mais dá pra fazer? Vou mandar isso aqui pra cá. Ah... Tá, eu acho que não dá mais pra construir nada, porque eu só tô com 76 de dinheiro. Ó, aqui também não dá pra... Deixa eu ver o que é que dá pra fazer. Ah, eu posso mandar meu exército atacar ali, ó. Uma cidadezinha. Cês tão vendo, né? Meu exército tá ali, minha tropa todinha tá ali. Eu vou agora avançar. Eu acho que todas as minhas ações já foram esgotadas. Eu vou avançar o tempo aqui. Eu sempre costumava gostar de ver também, né? Bom, enfim. O jogo, ela é basicamente isso. Mas como eu falei pra vocês, ao decorrer das coisas, o mapa vai ficar enorme. Tipo, 500 vezes maior do que isso. E a gente vai ter que confrontar, e depois vai ter que confrontar contra vários outros países. Fora que vai ter locais que vai ter que ter avião, que eu vou ter que controlar avião, né? Aqui, por enquanto, tá fácil, porque só tem exército normal, no caso, atiradores, e tem que ir de guerra pra controlar. Mas depois, no jogo, eu vou ter que controlar barcos, né? Pra ter os ataques marítimos, né? Contra outros países. Vou ter que ter ataques aéreos, né? Com helicópteros, não. Com aviões, bombardeio e tudo mais. Então, o jogo, ele começa a ficar mais frenético, maior e grande. Então, você tem que pensar rápido, tem que agir rápido, de como você vai fazer. Ó, por exemplo. Aqui, eu tô tentando unir as minhas tropas, as minhas forças, tudo em cima. Se vocês observarem, eu acho que vocês já estão percebendo. Ó, vou mandar aqui o ataque motorizado agora. Já construiu o ataque motorizado. Não tenho mais dinheiro. Mas, enfim. O que eu tô fazendo aqui, a minha estratégia, é juntar toda a galera, né? Eu tô juntando a galera lá em cima, já que a treta tá rolando lá em cima. Eu juntei essa galera toda aqui, ó. Eu não sei nem quem vai, mas tá todo mundo indo lá pra cima. Ó, aí aqui eu vou fazer o seguinte. Vou atacar novamente aqui com esse tanque de exército. Apesar que o meu tanque agora já tá indo pro Beleléu. Deixa eu ver o que dá mais pra mandar pra cima. Tá, esse aqui não dá. Esse aqui, tá. Eu tenho um exército aqui pequenininho. E vou mandar ele pra cá. É o jeito. Eu tô fazendo vários arrudei. Tá, vou mandar esse aqui pra cá por enquanto. Eu vou tentar atacar, então, essa área aqui chamada Miskim. Né? Eu acho que eu não tenho mais ações pra fazer. Eu já construí aqui um exército. Construir um exército foi bom, né? Eu já chamei um exército ali. O meu dinheiro também tá escasso. Então, vamos avançar o tempo aqui. Ó, aí vai rolando as tretas. As tretas lá em cima. Ó, aí tem o atacar aéreo. Por enquanto, eu não tô conseguindo controlar ainda o exército de cima. Né? Como eu falei, o jogo não tem tutorial. Mas ele vai deixando você aos poucos entender. Né? Porque normalmente, é eu que controlo tudo. No caso, essa área aqui de cima. Esses exércitos todinho aqui. É eu que devo controlar. Mas como o jogo ainda tá começando, eu não tô controlando. Ó, eu vou avançar... Nossa, eu vou logo atacar isso aqui, ó. Que eu sei que... Já vai... Ó, consegui... Aí, agora, eu vou mandar invadir essa área. Aí, essa área já vai se tornar minha. Deixa eu ver o que mais dá pra fazer. Tá, vou mandar esse exército aqui vir pra frente. Né? Deixa eu ver o que dá mais pra controlar. Dá pra controlar mais... Não. Dá pra criar uma infantaria. Então, eu vou colocar uma infantaria aqui, ó. Fazer aqui um Liget. Infrontaria. Né? Luz de infantaria. Basicamente, essa seria a tradução. Vou avançar agora com isso aqui. Avançar... Deixa eu ver. Ó, já dá pra atacar. Mesmo de longe. Essas bombinhas é bem útil. Né? Vou agora avançar com minha tropa de exército. Deixa eu ver o que dá mais pra fazer. Tá, eu acho que todas as minhas ações já se esgotaram de novo. Aí, eu vou aqui clicar pra o tempo avançar e ver o que vai acontecendo. Obviamente, eu achava que iria perder. Mas, como é a primeira batalha, essa é a mais simples que tem. Né? Então, não tem muito o que se fazer. É só você juntar o exército. No caso, foi o que eu fiz. Juntei o meu exército e comecei a atacar em conjunto. Né? Aí, ó. Já estamos conquistando muito mais coisas e tal, tal, tal. Aí, aqui eu já posso, ó, avançar um pouco mais. Aqui eu posso melhorar as coisas, mas eu não vou melhorar. Aqui eu posso, ó, já construir outro infantaria motorizada. Aí, aqui, ó. Eu posso já vir aqui, ó, invadir essa área aqui de petróleo. Porque, como eu falei, além de você ter que ter dinheiro, você tem que ter os recursos. No caso, petróleo, pra o tanque de guerra poder andar. Ferro, pra poder fazer as construções das coisas. As armas e balas e tudo mais. Enfim, eu vou avançar aqui novamente um pouco. E vou atacar esse tanque aqui, como eu já tava atacando. Normalmente... Aí, eu já consegui destruir ali. Aí, agora eu vou avançar novamente. Vou avançar com minhas tropas novamente. Atacar isso daqui. Ó, a minha tropa não perdeu vida, graças a Deus, né? Vou avançar agora. Eu acho que aqui em cima tá precisando de ajuda. Não, eu acho que em cima não tá precisando de ajuda, não. Então, vou fazer o seguinte. Vou vir pra cá. Dá pra construir mais coisas? Peraí. Opa, opa. Tá. Aqui já não dá mais pra fazer tanta coisa. Eu tô sem recursos. É... Eu não tenho mais... É... Como é que se diz? Não tenho mais opções. Então, eu vou avançar novamente. Ó. E é um mapa. E o mapa eu já tô dominando. Então, esse jogo... É só pra vocês terem ideia do quanto eu fiquei viciado nesse jogo. Eu não dava nada pra esse jogo. Mas eu comecei a gostar muito dele. Porque ele começa a ficar muito frenético depois, né? E pra uma criança pra minha idade, né? Eu tinha o quê? Uns... Sei lá quantos anos eu tinha. E eu comecei a ficar viciado nesse jogo. Ó. Deixa eu já atacar aqui. Ó. Já dá pra atacar aqui também. Eu tô mandando primeiras bombas. Vou mandar o meu exército atacar isso aqui. Apesar que eu acho que o meu exército vai morrer agora, velho. Eu vou vir aqui. Vou mandar agora... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tá. Aqui, como eu falei, tem petróleo. Eu posso... Já invadir essa área aqui também. Apesar que tem um outro time ali e tudo mais. Eu vou mandar essa equipe aqui, então. Pra frente também. Deixa eu ver o que dá. Dá pra construir mais coisas. Ah, não. Tem mais um exército. Tem mais um carrinho aqui de infantaria. Ó. Então, eu acho que é isso. Minhas ações já foi. Já foi todas as minhas ações. Olha só, velho. Olha... Beleza. A gente tá dominando tudo. Ó. Tamo ganhando o jogo. Calma. Calma que ainda não ganhou. Não criamos pânico. Deixa eu ver o que dá mais pra fazer. Dá pra fazer uma infantaria de luz. Deixa eu ver aqui se aqui atrás dá pra fazer outra infantaria. Dá pra fazer uma infantaria motorizada. Eu vou fazer mais uma... Minha... Ó. Dá pra fazer tanques de guerra. Mas... Eu acho que a infantaria motorizada já dá pra resolver os bagulho, velho. Então, por enquanto eu vou ficar só com a infantaria motorizada. Porque além dela ser rápido... É... Como vocês podem ver, ó. Posso mandar ela pra qualquer canto. Por exemplo. Pra... Deixa eu ver. Posso mandar a minha infantaria motorizada pra cima disso aqui. Aí. Pronto. Ganhei. Ganhei o jogo. Né. Kremlin foi onde a gente conseguiu. Primeira vitória. Primeiras coisas. E é isso. Aqui. Aí no caso. Essa é a campanha. Que eu falei pra vocês. A primeira missão já fiz. Aí tem as outras missões. Um. Dois. Três. Infelizmente que não dá pra ver. Mas... É... Aqui ó. Missões. Que dá pra gente ir fazendo. Olha só, mano. Agora comecei a entender. Pra vocês terem noção. A gente tava. Ó. Na campanha. De... Da... Da China, né. Ó. Tem a China. Tem várias outras campanhas aqui. Tem várias... Olha só o tanto de campanha. Missões. O Wonder. Né. Tem a... A HQ. Enfim. Tem um monte de coisa que a gente pode ir descobrindo aqui. Nesse jogo. E que eu amava. E gostava pra caramba. Mas... Ah tá. Lembrei, galera. O mod que eu mais gostava. Era o Conquer World. Que é esse daqui ó. Clicando nele. Esse é o mod que eu mais gostava. Agora lembrei, mano. Era disso daqui que eu tava falando. Apesar que tem o modo carreira. Esse era o modo que eu mais gostava. Onde a gente escolhia um país. Né. E aí... Depois de escolher um país. A gente começava a invadir tudo isso daqui. Ó. Se vocês quiserem. Eu posso fazer um outro vídeo. Explicando e jogando essa bagaça. Não vou fazer mais. Porque eu acho que vocês já entenderam. O vídeo pra não ficar muito grande. Mas é isso aí. Olha só o tamanho desse mapa, véi. A União Soviética. Que é isso aqui ó. União Soviética. Tá dominando tudo, véi. Aí tem uns anos aqui. 1939. Tal, tal, tal. P. 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 Enfim. Eu posso escolher um país. E começar a dominar os outros países. Se você gostou desse vídeo. É. Não esquece de dar um like. Que isso vai me ajudar pra caramba. Né. Se inscreva aí no meu canal. Se é a sua primeira vez. Lembrando que tem vídeo aí na segunda, quarta e sexta-feira. Às seis e meia da noite. E é isso. Eu sempre tô trazendo vídeos diferenciados. Né. Se vocês quiserem que eu faça uma série desses jogos. Digam aí nos comentários o que eu vou tá fazendo. Beleza. Então é isso. Grande abraço. Um beijo na mundo aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.